Preste atenção nessa reportagem. A nossa equipe recebeu uma denúncia que uma idosa vive em condições subhumanas. Na casa dela, a quantidade de insetos é impressionante. A filha de três anos de um vizinho já pegou até sarna. Essa matéria é vaga, não é uma matéria para... Bom, alguém tem que fazer alguma coisa. Natália Alvitos foi conferida. A comunidade do Rato, a nossa equipe de reportagem, veio até aqui para saber sobre uma denúncia sobre uma senhora que estaria vivendo em condições subhumanas. A denúncia foi feita por este morador, o Francisco, que procurou a polícia. Francisco, o que te fez fazer essa denúncia? Eu já tenho uma filha de três anos, ela sofreu de queimadura. Aí um tempo atrás eu fui no médico. Aí eu perguntei para a médica o que a minha filha tinha, que eu achei que era uma dengue, uma virose. Ela foi e me perguntou como que era a minha casa, se era limpa, se o meu vizinho era limpo. Eu falei, por causa de quê? Ela falou, pô, essa filha está com sarna. Limpo, 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 mas não adianta a gente limpar na nossa casa, o vizinho limpar na casa dele, se o foco não está sendo limpo. Vamos lá, vamos acompanhar o Francisco então. Vamos conhecer a casa dessa senhora, que é realmente muito suja. E ela sofre com essa sujeira, com essas condições subhumanas que ela está vivendo. Essa é a senhora, ela saiu de casa, a gente encontrou com ela aqui, já neste corredor. Dona Sebastiana, como é que a senhora está? Bem. É, nós Jesus. Como é que é a casa da senhora? Como é que a senhora vive? Bem. Bem. A senhora não está doente, não está com nenhuma... Não. E a casa dela é neste beco aqui, a gente vai continuar andando, vai continuar seguindo aqui os policiais e o Francisco também que está guiando a gente até a casa dela. A barata, a sujeira, o mau cheiro que é forte. É, o mau cheiro já vem aqui na porta, né? Isso está um pouco assim suavizado, porque eu já limpei isso aqui hoje e eu limpo constantemente. Só que, pô, é cansativo você lutar por uma coisa que você está vendo aqui e não está tendo fim. Vamos entrar aqui, Sérgio? O policial já avisou que tem bastante barata aqui, que é um lugar bastante complicado realmente. Nossa, aqui a gente já vê, só para ele passar aqui, Francisco, olha só. Já tem essa quentinha no chão. Ali parece que acabaram de comer, né? E colocaram ali, a gente não sabe se ela comeu ali no chão mesmo. Está cheia de bicho, está vendo? Barata, pequena, filhote ali. Também tem mosca, mosquito, tem tudo. A roupa dela está aqui no chão, infestada de barata. Vamos mostrar aqui? Olha só, está infestada de barata a roupa dela. Aqui uma lata de tinta vazia, que está molhada, talvez ela... É o balde de xixi, que seria o balde onde ela faz, onde ela urina. É isso, Francisco? Correto. É isso aí. Então, quando chegou aqui, o senhor viu urina ali? Vi, vi. O senhor vizinho dela aí, a gente vê que a situação dela aí é desumana mesmo. Eu só vi uma vez. Eu moro aqui há quatro anos. Eu só vi uma vez. O marido de uma filha dela veio aí, ele impôs isso aqui e nunca mais apareceu. Olha só, as roupas espalhadas também estão com moscas, baratas, mosquitos. Aqui a janela com o lençol pendurado. E olha só a quantidade de coisa que está aqui atrás de mim, que se a gente mexer, saem também insetos. Olha só, aqui. Olha só a quantidade de barata. Que está ali no canto. É realmente muito impressionante. Não dá para imaginar alguém vivendo neste lugar. Olha só o banheiro que esta senhora utilizava. A cozinha que ela tem disponível aqui na casa é essa, sem torneira. O vizinho também comprou encanamento para poder parar o vazamento aqui, que entraram e destruíram tudo. Então ela só tem isso aqui, o espelho que ela dispõe. É esse pedacinho, esse caco que está aqui atrás. E olha só, mais impressionante, aqui em cima da pia, olha a quantidade de barata. Olha a parede, a quantidade de inseto. Olha a quantidade de barata. A gente saiu da casa um pouco porque realmente não dá para ficar lá. As baratas começam a subir na gente, realmente não dá. O policial, vou aproveitar que ele está saindo daqui. O policial, ela foi encaminhada à delegacia? A senhora foi conduzida ao UPA para o atendimento médico, que ela está um pouco debilitada, machucada. E posteriormente vai ser tomada as providências na DP para tentar identificar os parentes desse abandono. A filha da dona Sebastiana está aqui, ela não quer mostrar o rosto, tem esse direito. Eu vou conversar com ela aqui para saber o que estava acontecendo. Como é que a dona Sebastiana acabou assim nessa casa que está bastante suja, com inseto? Minha sobrinha saiu, ela botou aquelas motores, a gente chega lá para limpar, ela não deixa. Ela não deixa, ela deixa a minha casa que está limpa, é que ela está com problema de cabeça. Entendeu? Ela não aceita que a gente limpa. Apesar da explicação, a filha de dona Sebastiana vai ser levada para a delegacia. Ela pode responder por abandono de incapaz.